Então vamos lá, começando aqui, continuando a missão Bom, a gente tá aqui, essa é a nossa missão agora Senão a Albion só vai ficar mais forte e aí não vai ter quem aguente Mas manda o papo aí Quase me pegaram por causa disso São todos os dados das operações da Albion na cidade inteira Rotas de transporte, alvos de vigilância, contatos, tá tudo aí Tem bastante material pra vocês Pode apostar Tá aí uma amostra, a Albion fechou King's Cross pra população, né? Mas o que ninguém sabe é que tão usando o lugar como centro de logística Tem materiais, tropas, tudo Muita coisa passa por lá Quer dar uma dose de ânimo pro povo? Ataca aquele lugar Só tirar ele da jogada que dá pra prejudicar feio as operações da Albion em Camden Na real, em todos os lugares Chaco a gente agora Beleza, mano, valeu pela info Beleza, não, não Pô, não tá longe, é por aqui Então, pessoal, vamos pra próxima Dizemos que... Esses, eles, eles, eles... Agora, como podemos derrubar a King's Cross? A Albion tem um puta girador de combustível híbrido por lá A produção deve ser absurda Não vai ser fácil chegar naquele girador A segurança tá bem mais forte desde que vim aqui O que eu faço, porra? Meus drones de notícia ainda tão aí Provavelmente funcionando Você pode usar um deles Talvez seja até melhor pilotar um, né? Tá o seu drone de notícia aqui Não, não era isso que eu queria Aqui Vixe, parece mal complicado O drone tem uma câmera funcional Serve uma foto Bagley? Com certeza Segundo o material, parece que tem um código que permite acessar o sistema do gerador Ok Toda vez que Nós hackeamos um drone Os outros drones ao redor Eles conseguem Identificar que aquele drone foi hackeado Por isso que eu tenho que tomar cuidado aqui Quando Tiver outros drones por perto Quase Quase Isso Use o código no gerador que eu consigo provocar a sobrecarga Kings Cross e o sistema do gerador Tem um sistema ferroviário também A gente vai dar uma sobrecarga, né? Vamos embora Vamos lá Qualquer um sido Venir sem ajudar Vá nessa, parece que Achamos uma mina de ouro de informações em St. Pancras Com boi informantes e materiais da Albion Tem tudo de que precisamos para acordar o povo de Londres Assim como fizemos em Camden, vamos desestabilizar as operações da Albion e dar ao povo uma razão para se revoltar distrito a distrito. Desse jeito, mais aliados se juntarão à causa. Vamos mostrar a Londres que ela pode contar com o DedSec. Ok. Vamos. Isso foi muito louco, mano. Eu sabia que o DedSec não era o vilão que a Albion dizia ser. Agora todo mundo em Camden também vai saber. Valeu. Tamo junto. Agora que você mostrou para o distrito o que é o DedSec de verdade, vai ter gente querendo ajudar. Tem muitas pessoas em busca de uma forma de fazer a diferença. Na verdade, tem uma pessoa em particular que talvez entre em contato em breve. Ela não vê a hora disso acontecer. Aí sim! Tá na hora da festa, fiote! Agora mais recursos estão disponíveis. Ah, doido! Bom te ter com a gente, fi. É agora que ninguém tem chance contra o DedSec. Demais! Finalmente encontrei o meu lugar. Aí sim, porra! Cara, engraçado. Maicano doido. Puta que pariu! Vocês ainda não morreram? Perdi a aposta para Sabine. Não só isso, mas toda a resistência que vocês andam fazendo abriu uma fonte nova de informações. Meus olhos... Essas são as skills dele. Ele tem mais skills do que os outros. Ocasionalmente ganha mais IoT, que é a moeda do jogo quando hackeia. Ele tem o choque. Ele consegue hackear. Ah, roubar as chaves. Tem viral. Viral. Ele tem o hacking viral. Doidão, mano. Desenvolveu uma pré-construção em realidade aumentada. É a obra-prima da violação de direitos de privacidade. Portanto, seria muito útil para encontrarmos o Zero Day. a pauta que tu não comido. O que ele degradou? É a sensação de um grupo com uma concessão. Esse é o outro. Terra, você não está me ouvindo. Isso é o outro. Fácil, você não está me ouvindo? É. Tem um grupo que trabalha com uma música. Eu não estou falando sobre o nome da nova original que eu tinha. Ficou. Ficou. Eu estou! É muito próximo já, que é aqui. Na maioria, a reconstrução por realidade aumentada deve permitir que eu utilize várias fontes de dados de vigilância para recriar eventos passados. É só acessar um transmissor de dados e eu posso juntar todos os metadados dessa área. Se me engano, eu já estive aqui nesse lugar. Opa, ele está voltando aqui. Agora eu estou... Opa... Opa... Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vem mexer comigo. Vamos lá. 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 Toma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. 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 canábis e fentanil juntos graças ao milagre da genética talvez experimente uma vez talvez até duas se eu gostar mas agora não é hora aqui aqui o opa o o o o o Troca 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 Eu não posso... Eu não posso... Guiaram aquele ainda... E esse aqui eu posso... Vamos! Tô esperando o que? Vão! Nada aqui. Vou verificar o outro lado. Aqui também. Vou procurar em outro lugar. Certo. Você já pode apagar todo o registro da dívida da nossa nova amiga. Isso vai liberar ela do sistema e, mais importante, das garras do clã Kelly. Fantástico. Ah, eu preciso instalar também. Vem em outro lugar. Vem em outro lugar. Vai lá. Aí, que tal a gente tentar o dia? Não achei porcaria nenhuma. Seguindo em frente. Tá, tá bom. Vamos procurar tudo, então. Essa brincadeira é da hora. Esconde, esconde, né? Vou seguir em frente. Acabou. Acabou. Ele sumiu. Só um segundo. Que porra foi essa? Nada. Como sempre. Espera aí. Eu ponhei alguma coisa. Não. Vamos procurar. Drone? Aqui está lindo. Vou procurar em outro lugar. Vamos colocar em outro lugar. Vamos colocar a arma aqui. Não vai procurar em outro lugar. Aqui não tem nada de estranho. Segue a puesca. Vamos colocar arma aqui. Feche esse bravo. Vai lá só o alto. Área limpa avançando. Espera aí Ai, alguém ouviu isso? Sempre alertas, no caso de incidência Estou demorando muito para a gente tomar ação Opa, tem um Agora, distrai A gente pega ele Essa não é uma arma letal Uma arma de choque E já não temos muitos inimigos aqui Porque eu já Já eliminei os Droga Tem só mais um aqui Carrega Ai, droga Quase morri Ok, agora a gente vai Apagar os dados do Do recruta Não Nossa, caramba Quase Esse jogo tem a opção de morte permanente Ou seja, se você escolher nessa opção Se o seu recruta morreu, não tem mais volta Eu escolhi como não Não permanente Não morte permanente Ou seja, se um dos meus recrutas Fica muito machucado O que acontece é Eles vão ficar muito machucados E eles vão ficar por fora Eles vão ficar como Lesados Então eu vou ficar sem poder Usar eles Por algum Por um tempo determinado Pelo jogo Alguns mais tempos Outros menos Tempo Minutos Uma hora Tudo depende Ok Já pegamos Tudo Já fizemos O que nós queríamos Vamos guardar a arma E sair daqui A gente já recrutou ela Já Levramos a sua cara Do clã Kelly Não preciso nem dizer Mas tentaria evitar Aparecer na frente dele Se fosse você Sério Sabia que o DeadSec Não era Dizem por aí O DeadSec Tá procurando por gente lutadora Qualidade que parece Não faltar em você Que tal lutar com a gente Foda-se Tô dentro O resto do DeadSec Levou o parlamento A autorizar que a Alpio Pudesse usar força letal O senhor da Alpio Os terroristas do DeadSec Vão rapidamente se dar conta De que a Alpio Diferente da força policial Dessa cidade Possui treinamento E experiência de guerra A secretaria do primeiro ministro Considerou Esta uma medida drástica Mas necessária Para levar Loutres Um lugar seguro Aqui Seu kit novo Essa porra não tem volta né Se for já era Cê sabe Amigos Família E entrou Acabou o normal O que significa normal? O governo dizendo Que pode tirar na sua cabeça? Sei que tá tudo fudido E eu quero tomar uma atitude Só não sei se eu vou conseguir Desistir de tudo Ninguém tá deixando nada pra trás Estamos sim A protegendo todos Que nós amamos Entrou filha O time Bem-vindo Bem-vindo à resistência Beleza Isso aí Câmera lenta O espaço Certo Feliz em ter você a bordo E etc E tal O discurso fica pra depois Agora você e seu amigo Drone grandão e fortão Precisam entrar no QG do CIRS E roubar um servidor Acham que dão conta? Dwayne É isso aí pessoal Vou ficando por aqui Eu vou continuar com a missão Mas talvez num próximo vídeo Tá bem? Então Mais uma vez Obrigado pelo apoio No canal Fiquem todos bem Se cuidem Valeu Até mais Fui